Fala galera, beleza? Bora pra mais um vídeo hoje, vou falar sobre o cultivo no vaso de barro pra valquiriana Vou apresentar esse resultado pra você, eu já mostrei, beleza? Hoje nós já estamos no quinto dia dela, né? Então tá aí, beleza? Qualquer coisa é só me chamar, tá? E eu vou tirando suas dúvidas também, colocando aqui embaixo qualquer coisa que ficar no vídeo, tá bom galera? Então, pessoal, dá o like aí no vídeo, se inscreve no canal, aperta esse botão vermelho Do lado do botão tem um sininho, clica no sininho pra você receber as notificações Tem meu Instagram aqui, tem meu Facebook, tá bom? Então tá tudo aqui pra você ter contato comigo, tá? Se você quiser alguma planta, essa planta aqui está disponível, tá no meu WhatsApp, é só me chamar, beleza galera? Então, pessoal, é o seguinte, vou falar sobre essa planta e o cultivo Essa é uma planta de um excelente cruzamento, né? É uma planta que é de primeira floração, tem em torno de 12 bulbos, né? Ó, e agora eu vou começar a mostrar ela pra vocês, pra tentar facilitar, pra vocês entenderem Olha bem, uma planta que tem mais ou menos uns 12 bulbos aqui, muita coisa, tá vendo? Mas é uma planta de primeira floração, fiz esse cultivo no vaso de barro, o pessoal tem me perguntado Eu vou explicar também pra ajudar Esse é o vídeo, mais uma vez, atendendo o pedido do pessoal, tá bom? Ó, é um vasinho de barro, ele tem em torno de 4 a 5 centímetros de altura, tá bom? Aqui embaixo, é... eu coloquei um mix, tá galera? Ó, mix de brita, tá? É... sanção do campo em lascas, né? Vamos dizer assim É macadâmia e carvão mineral, carvão picotado, tá? Carvão vegetal É... a planta adorou esse cultivo, olha, soltou raízes por toda a extensão do vaso Tá aí, né? Sinal que a planta gostou bastante O vegetativo tá bom também, né? É uma planta que dá pra você até fazer cortes já nela Como é a primeira floração ainda, é uma planta que tende a melhorar Beleza, galera? Então é uma boa pedida aí Pra quem quer ter uma planta excelente no seu cultivo, né? É... pessoal, Valkiriana vai bem em todo lugar, tá? Muita gente tem me perguntado isso e eu vou explicar É... algum relato que eu já tive aqui, tá bom? Valkiriana, eu tenho relato de que está indo bem, sabe onde? No Pará Tem relato também que está indo bem É... só parar o vaso aqui pra facilitar pra vocês Isso, assim, ó Tem relato que está indo bem também É... no sul do país, muitos amigos lá já cultivam, vai bem, tá bom? É... no nordeste também está indo super bem Então é uma planta que facilita pra você cultivar, né? Uma planta que não é difícil cultivo como outras e também ela se adapta muito bem, tá bom? Isso é uma coisa que o pessoal tem me perguntado e está aí um exemplo Tem vários amigos que cultivam desde o norte do país até aqui ao sul, tá? Vou falar agora especificamente da flor dessa flor Bom, pessoal, virei o lado aqui da câmera do celular pra facilitar pra vocês, olha lá Bom, agora eu vou proceder com uma análise da flor, né? Pra estar tentando mostrar pra vocês uma série de informações que às vezes eu não consigo É... usando a outra câmera Vamos lá, só pra facilitar aqui as coisas É... primeira coisa Planta com cépulas, tá vendo? Cépula superior, cépula dorsal, né? Muito larga Cépulas inferiores, essa e essa daqui também, né? Bem largas, bem acima do padrão, né? As pétalas dessa planta Também são boas pétalas E... é... quando a gente vai pra coluna, uma coluna bonita também Lóbulos laterais e lóbulo medial O que que acontece? Um lindo, um lindo labilo Ó... Belíssimo um labilo, pessoal, tá? Muito bonito mesmo, tá vendo? Bem plano É... Os lóbulos laterais também estão bem bonitos Léo, o que que você acha que pode melhorar essa planta pra uma segunda floração, por exemplo? Eu acho que o principal objetivo nessa planta, se a gente fosse torcer aqui pra melhorar Né? O que acontece muitas vezes É melhorar pétalas Pra essas pétalas ficarem maiores, mais redondas, né? Vamos dizer assim E aí, as sépolas já são excepcionais Pessoal, são sépolas, ó... Vou colocar meu dedo no indicador do lado Olha a largura disso Ó... muito larga mesmo, tá vendo? Então, essa planta apresentou um fator muito interessante É uma planta que promete pra próxima floração Pode se tornar maior que já é, melhor do que já é, né? Essa labilo é linda demais As sépolas, volta a dizer, impressionam sim Né? Muito grandes E é tudo isso que a gente procura em uma valquiriana É uma planta que é de primeira floração, como eu disse E a tendência é na segunda, na terceira floração, ela vir melhor Né? E agradar mais ainda os nossos gostos Todo mundo tem gosto E hoje o gosto, todo mundo tá ficando muito exigente E essa planta é uma planta que eu gostei bastante Tá bom? É... vou virar a câmera pra continuar mostrando pra vocês Então, pra concluir, pessoal Primeiro eu mostrei pra vocês, né? É... qual a minha forma de cultivo Mostrei o resultado da floração E vou dizer pra vocês É que meu orquidário é de 70% Pega muita luminosidade E eu sempre tô regando, tá bom? Não evito molhar flores Hoje choveu bastante de manhã É... e acabou molhando essa flor Foi uma coisa assim, uma chuva totalmente repentina Né? Molhou e tá aqui, continua É uma planta de muita substância também É uma flor de bastante substância Labelo bem rígido, né? Então isso é bem interessante também É uma coisa bem importante Pra assim que você for analisar a sua orquide aí Não deixe de ter em mente isso Olhe também a substância das flores Que que é substância, Léo? Vamos lá, só fazer um adendo Vamos dizer que eu tenho essa planta aqui Substância é isso aqui, ó Ó, o labelo, ele é Vulgarmente falando, duro Bem duro mesmo, ó Né? Falando assim só pra exemplificar As pétalas também são bem Bem rígidas, né? Bem duras, ó Tanto uma quanto a outra Então seja o seguinte Essa é uma planta Que ela tem uma boa estrutura, né? Ela é uma planta que não é aquela planta frágil Pétala mole Como se tivesse justamente vulnerável Vamos dizer assim Essa não Uma planta de estrutura E uma excelente planta, por sinal Beleza, galera? Era isso aí Só pra dar essa dica de cultivo Mostrar e analisar uma flor pra vocês É isso que você tem que sempre estar olhando Se as pétalas são largas Se é uma planta que está fechando bem, ó Se ela tem uma boa triangulação Igual essa planta está apresentando, né? Pétalas bem largas Cépolas bem largas também Então, assim Tudo isso é o que você precisa Pra estar analisando na sua casa Sempre que você quiser uma planta E for escolher qual que é aquela Que você vai adicionar à sua coleção Valeu, galera! Um abração Fica com Deus Tchau, tchau!